E o Rodaméi seguiu bem afiado, dessa vez ele direcionou pra cima do André, né? Acho que inclusive ele vai cobrar o André logo logo sobre essa situação que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Queria falar pra vocês da ação do iPhone 14 Pro Max, link no comentário fixado, corra pra dar uma olhada lá, beleza? Dá uma olhadinha, talvez você goste. Bora pro vídeo. Fala agora, ele gritou com a mulher sem camisa, batendo no peito. Bom, ele tá comentando sobre a situação do Lucas ser gritado com a... O Grito tá discutido ali com a Alicia, né? Sem camisa, da mesma forma que ele se posicionou contra o Shai dessa forma, né? O Shai meio que fez a mesma coisa e o André foi lá, ficou contra isso, falou que isso era errado, não sei o que e tal. E agora o Lucas fez algo parecido contra a Alicia e o Radamés tá cobrando essa situação. Jogando aí com os crias, né? Falando, jogando no ar, eu digo, as palavras aí com os crias. Não jogou diretamente ao André ainda, beleza? Deixa eu atualizar os comentários aqui. Muito obrigado a Cátia Regina, a galera que vem comentando, tá? A Kel, a Marta, a Joelma, a Maria. Teve muito comentário aqui também, né? Comentário da... Eu não tô acreditando nisso, tá? Não tem nome, mas você tá comentando bastante aqui. Então eu queria deixar aí um abraço pra vocês, beleza? A gente segue acompanhando, então. Até o próximo vídeo.